Começando a análise agora. Opa, peraí. Como adquirir a autoestima? Sete hábitos que elevam a autoestima. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vem comigo que são dicas que você vai implementar agora. Ai, que linda com esse cabelo curtinho. Pausa. Ai, meu Deus. Cinco segundos de vídeo e eu já dei uma pausa. Eu devia ter escolhido um vídeo de dois minutos, mas tá bom. Ó, deu pra ouvir o áudio? Ouvindo o áudio. Obrigada, Rai. Beleza, já vou fechar o celular então, que eu não preciso ficar olhando pelo celular, que vocês vão me ajudar. Família, primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que eu já chego, Eu já chego chegando no conteúdo do vídeo. Como adquirir a autoestima? Os sete hábitos, blá, 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 blá. Eu já chego desse jeito. Peraí que eu tô tomando minha câmera. Aí. Eu já chego desse jeito. Então, quando você for falar em público, uma das técnicas de introdução, tem mais técnicas de introdução dentro do efeito alto, tá bom? Mas assim, uma das técnicas de introdução é você já chegar com o tema. Você entendeu? Já chega com o tema. Principalmente se é uma apresentação curta. Principalmente se é um vídeo curto. A gente tá no encontro, uau. É um conteúdo diferenciado e tal. Então, eu posso chegar, uau, botinha, blá, 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 comenta aí, não sei o quê. Até mesmo pra você ver estilos diferentes de introdução. Mas essa daqui, ó, eu já chego chegando, tá? Então, anota aí. Uma dica, uau, é fazer uma introdução. Introdução. Que você já diga exatamente sobre o que é. Ou, uma outra opção, é você dizer qual é o resultado. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender sete hábitos pra você elevar a sua autoestima, pra você se sentir bem consigo mesmo, pra você dizer... Me amo todinha, tá bom? Então, essa já é a primeira dica. Eu falei que era um cinco, né? Tô vendo que vai ser cinquenta. Ai, eu não consigo. Eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Play. Seja bem-vinda a mais esse episódio de hoje, com o tema que tá fazendo, dando sucesso aqui no canal Autoestima. E esse é um tema do qual eu sou apaixonada desde a época da faculdade. Ontem, eu estudo sobre esse tema, porque ele é a base de todas as nossas relações. Beleza, família. Nesse vídeo aqui, em especial... Ontem, eu estudo sobre esse tema... Peraí, 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 que eu dei uma... Aqui, calma. Ai, eu justi as telas na minha frente. Tá. Deixa eu voltar meu chiquiteca aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Quando a gente fala em gravar vídeos, em dar uma palestra, em oratória, eu já cheguei falando da transformação, depois eu dei uma contextualizada. Ó, eu estudo autoestima há muitos anos, né? Desde 1997. E aí, a gente brincou um pouquinho com a edição, colocando ali como se fosse um filme antigo e tal. Precisa disso, Gino, um vídeo? Não precisa, tá bom? Se você for ver os últimos estilos de vídeo que eu faço, não tem isso. Foi uma fase no canal, mas enfim. Ah, mas você não acha que é por esse motivo que o vídeo mais traz inscritos? Definitivamente não, tá bom? É pelo conteúdo e a entrega que você faz, o valor que você gera e a forma que você se comunica com as pessoas, sendo autêntico, envolvente, gerando estado de flow. Enfim, quem assistiu a Maratona Uau? Tem alguém aqui que assistiu a Maratona Uau? Coloca aí, hashtag Maratona Uau. Nem sabe do que eu tô falando, coloca aí. Oi? Na Maratona Uau eu falei bastante sobre isso. Enfim, só pra contextualizar aí. Ah, outra coisa. Esse vídeo teve uma vinheta. Precisa de vinheta num vídeo, numa oratória online? Não, definitivamente não. Inclusive atrapalha. Por isso que eu não fiz mais, tá bom? Play. Mas afinal de contas, o que é autoestima? Autoestima nada mais é do que o valor que você se dá, o quanto você se gosta. E a autoestima, ela é um sentimento tranquilo. Ou seja, aquela pessoa que se acha boazuda, que trata as outras pessoas inferiorizando-as. No fundo, no fundo, a autoestima dela é... Vamos fazer uma pausa aqui. O melhor é a minha cara. Vou até dar uma ênfase. Linda, maravilhosa. É o seguinte, gente. Nem entrei no tema ainda. Mas eu já gerei conexão com o público. Porque eu tô gerando um valor a mais. O que é autoestima? Por que às vezes a pessoa trata a outra mal? Porque ela tem autoestima super baixa. E aí eu faço esse gesto super marcado. Então, vamos lá. Soterrada. Pausa. Essa é a segunda dica de autoestima. Ixi, Maria. Ó os tic-tacos. Ó os tic-tacos trombando um no outro. Pode falar aí. Tic-tacos tromba-tromba. Ó. Essa seria uma boa hashtag pra live de hoje. Tic-tacos tromba-tromba. Ninguém ia entender bulhufas. Só quem tá aqui mesmo, né? Só a família UAU. Segunda dica. Gestos marcados. Com ênfase. Vocal. Então, eu fui falar que a autoestima da pessoa é super baixa. Ela é soterrada. E eu fiz o gesto. E literalmente eu dei uma agachada. Não consigo fazer agora porque eu tô sentada. Mas você pode fazer isso na sua oratória. Você vai dar mais ênfase. Você vai trazer o público pra perto de você. Mas fazer gestos marcados com ênfase. Igual eu fiz agora. Vou repetir. Com ênfase. Viu? Não é o tempo inteiro. Tá bom? Não é o tempo inteiro. Senão sua apresentação vai ficar... Isso daí. Tá bom? Não é o tempo inteiro. Tchau. Tchau. Obrigado.